Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, tudo tranquilo com vocês? O que eu abri aqui, já apareceu missão lá com aquele enclave lá, ó. Que a gente tem que estar fazendo, né? A gente tem que tentar fazer esse pessoal ir embora dali, né? Hoje, ó, a Washburn aqui, ela tá bem aqui. Com ela mesmo aí, que a gente vai trabalhar hoje, né? Passar aqui tudo pra ela. Isso aqui já tá equipado ali. E vamos pegar a Washburn, né? Ainda não escolhemos o líder, né? A gente tem que estar vendo isso aí depois. Vou pegar isso aqui. Tirar ali a modificação, que eu quero pegar aquela... Essa Scorpion ali, 9mm, pra gente estar utilizando ela aqui hoje. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui, né? Munição 556, só pra gente carregar ali mais. 9mm, só tem essa? Tá bom, vou levar de 556 junto com nós. Falta munição de 9mm pra nós, né? Essa aqui é uma 9mm que a gente usa também. Eu acho que era isso, né? Deixa eu só ver aqui. Ah, essa 22 ali, a gente... Utiliza ela. Essa aqui é uma 44. Tem dois revolverzinhos iguais ali. Reciclar já, né? Só pra fazer. Deixa eu dar uma reparada. Já pedindo aí pra você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal, se não for inscrito, né? Aquele apoio para o crescimento do nosso canal, beleza? Ah, vai ter a base em casa também se mostrando e falem com a Clickmater sobre os planos dela, né? A gente tá com essa reviravolta aqui. Spoilers e tal, né? É o que tá rolando no momento ali, né? Essa reviravolta ali. Mas vambora, né? Vamos lá partir fazer essa... Essa missão ali agora, ver qual que é dela. É o carro soltando fumaça. Deixa eu só pegar mais um kit aqui. De reparo. Ah, já tinha, já dois ali. Tá tranquilo. Deixa eu abastecer o carro. Pegar mais um galãozinho de combustível. E a gente vai embora nessa, né? Deixa eu só... Consertar aqui a nossa caminhonete. E aí, pessoal? Já pedindo também pra você acompanhar até o fim do episódio, pra assim estar nos... Ajudando também. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, já tirei ali do... Nenhuma das duas tem... Tem zoom, né? Fazer o que? Vamos lá. Vamos ver o que a Clickbater quer fazer agora. Eu não consertei o carro. Consertei, mas acho que tava tão ruim... Que ainda continuou a fumacinha ali, né? Vamos usar outro kit de reparo. A gente tem ali outro. A gente já utiliza. Se der pra pegar o núcleo hoje, a gente vai estar pegando também, tá? Aproveitar que vai estar de dia, né? E aqui a gente tá no nono dia, né? A gente tá começando. Vai virar ali ainda, né? Pra começar o nono dia. Beleza. Cheguei aqui. Vamos ali ver com a Clickbater, né? Deixa eu só... Consertar esse carro pro... Completo logo. Deixar a safe fumacinha aí saindo. Beleza. Tá na mão. E aí, Clickbater? Cadê você? Lá fora. Será que você pode atirar nas pernas de alguns zumbis com a pés para nós? Assim fica mais fácil pegá-los. Mas que... Porra esquisita, tô dentro. Ah, beleza, né? Vamos nessa. Vá para o quiosque. Ainda tem um local específico ainda pra gente estar indo. Vamos lá, né? Vamos ver qual que é disso aí agora. E aí, pessoal? Um cortezinho rápido, tá? Já apareceu mais missão aqui agora. O que eles estavam fazendo ali, né? No momento que eu dei um cortezinho. Sobrevivente em apuros. Tá aqui do lado até. Pertinho, mas vamos lá ver isso aqui. Ele tá mandando atirar nas pernas. O problema é que essa arma da gente aqui... Não sei, né? Se arrancam as pernas. Tá 5, 5, 6, né? Vamos lá, vamos ver. Vamos chegar ali agora, rapidinho. A gente tá vendo isso aí. A missão da Trici, né? Sempre quando a gente chega aqui nessa... Região aqui por perto, Aí aparece a missão da... Trici Werther, né? Missões deste mapa aqui. A gente está fazendo. Beleza. Isso aí já era. Tá, vou deixar o carro aqui longe. Uma coisa, se precisar fugir, né? Chegamos lá ainda. Tô chegando perto. Sorte. Ela mandando boa sorte pra nós, né? Beleza. Cheguei aqui. Aê. Acho impressionante que ele acerta a gente. Mas a gente não acerta ele, né? Tá, cheguei aqui. E aí? Isso já parece limpo por enquanto, mas sei que isso não vai durar. A tal, atire nas pernas dos zumbis com a peste, para que o encargo sementes desmostradas possa capturá-las com mais facilidade. Esse é o problema com essa arma aqui. A gente pode tentar, tá? Mas... Não sei, cadê os zumbis? Tem que fazer barulho aqui, vê se... Além que... É, ela não tem furtividade, né? Não fez barulho. Eu vou catar uns itens aqui já. Tá, tem mais um container aqui, ó. Aqui, ó. Tentei fazer barulho e não fui... Feliz, hã? Não consegui. Então tá, vou vasculhar aqui enquanto não aparecem os... Os zumbis. A gente pode acabar levando combustível daqui. Ó, galãozinho de combustível. Os outros dois containers estão lá dentro. Tem uma coisa da bala desse carro aqui? Não. Vazio. Ih, cadê os containers? Com a mochilinha. Aqui vai ter um saco de combustível pra nós ou não vai ter? Aí, ó. Beleza. Só largar essas coisas no carro e vamos ver aí, zumbi, agora. Esse aqui já foi. Tá aí. Ó, não vai arrancar as penta. Tá, arrancou. Isso aqui não ia arrancar. Acabou que arrancou, né? E o zumbi vindo ali atrás de nós. Beleza, tem mais um ali, ó. Foi mais uma. Beleza. Vou achar mais dois aí pra gente fazer isso. Diz que não ia arrancar, mas acabou arrancando. Aqui, ó. Apareceu aqui agora. Não tinha zumbi, mas agora já... Alguém deve ter comprado esse lugar já. Foi mais uma. Foi mais um. Ah, selvagem? Sério? Ah, mas aí? Tava finalizando. Tá, é a parede ali mesmo. Ah, sério? Ok, vá para a cabeça. Beleza. Mais uma perna ali, foi. Só mais uma, né? Ah, o berrador. O berrador, será? Não, o berrador não vai? Final, né? Não, não. Ah, vai. Tem um zumbi me dando uns... uns toques aqui atrás, né? No chão ali, caída. Essa foi a minha última magiazinha. Beleza, faltou só uma. Pô, cadê só mais um zumbi, de repente, completar essa missão? Tem mais nenhuma aqui. Tivesse deixado o berrador gritar, né? A gente tinha... um seguido ali, né? Esse aqui que é a amostra da peste. Aquele enclave lá. Não vai ter nenhum aqui para eu... Ali, tem uma. Beleza. Informar clickbaiter, né? Que a gente já conseguiu. Eu até posso passar aqueles zumbis ali que eu acho que não dá nada, né? Se eu finalizar eles. Eu não posso respirar. Talvez eu possa descer. Ah, espera. Tem mais um núcleo, sério? Parabéns pra mim, né? Ali. Zumbi aqui, zumbi aqui, beleza. Não caiu uma amostrinha. Não. Fiquei mal de munição aqui agora, mas vamo lá, vamo informar ela. Vamo ver qual que é a missão aqui que a gente concluiu aqui agora. A gente já vê aquela outra ali né, que ali é um enclave. Isso tá amigável nosso já né. Acho que tem a galera aqui ó, sai fora. O ensino do papai tem uma infestação, isso é lá perto lá da nossa base tá. Vamos lá controlar isso aí depois. Já acerta. E aí pessoal, tem mais Kikmater. Então, qual é a situação do zumbi sem perna com a peça? Nada boa, mas deixei alguns para você escolher. A risadinha dela né. Vamos voltar ao que estávamos fazendo, beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque ela tem amostras né. Olha aí ó, tive esquecido disso. Já conseguimos as amostras. A gente vai aqui ó, porque eles estão pertinho. A gente já faz essa missão e já ganha um pouco mais de... Da influência né, pegar o berrador aqui. O clave é bem do ladinho aqui ó. Já chegamos. Já chegamos. Tem o berrador ali também? Ele desce. Lá vem os zumbis né. Prepararam? Beleza, vamos completar aqui a... A missão logo. Precisamos de algumas amostras prestes para um projeto. Tem que pedir muito e tal, beleza. Tomei as amostras. Especialista em resclagem, rendimento de peças né, agora esse enclave aqui nos dá. Tem molotov. Munição D-22. Kit de reparo para o carro eu quero. Beleza. Eu tenho item de luxo né, para negociar. E essa mochilinha ali também né, já dá para a gente... Negociar com eles aqui rapidinho. Já que a gente já está aqui já. Faz isso né. Faz isso aqui. Duzentos. Aí sim, show de bola. Uma coisa que eu posso fazer né pessoal. Vamos botar nível 2 isso aqui. Beleza né. Material a gente tinha. Tranquilo. Vamos lá resolver isso aqui. Pode ser né. Eu ia pegar ali agora o... O núcleo. Mas não, vamos lá fazer isso aí. Não vou poder mudar agora ainda né. Nem tem o sobrevivente que a gente precisa. O sobrevivente e apuros... Subiu ali agora. E até que eu precisaria me equipar para pegar o... Os campaginos vão conseguir pegar. Queria que me equipar ali primeiro né. Para a gente poder ir. Vamos lá por aqui. Já vamos chegar aqui na base primeiro. Largar ali as coisas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha quem tá ali ó. Só de olho em nós hein ó. Filhão. Tô aqui ó. Vem. Errou. Opa. Não vem em mim. Pegou. Toma aqui. Te mandaram. Beleza. Vamos só vir aqui rapidinho para a gente... Vê né. Tô com pouca munição de 556. Pouca não né praticamente. Não tem munição de 556. De 22 só tem isso aqui. Essas de 9mm. 10 metros. 7.62. Só tem isso aí só. Vou pegar o 7.62 aqui para a gente... Moral de logo melhorou temporalmente, mas ela gastou comida para isso. Eita. Molotov tá tranquilo, vambora. Olha a infestação de... Vamos ver que movimento ali por baixo. O carão preso ali, né? Tá aqui. Já era. Morre. Morre. Dá uma olhadinha. Ver se tem alguma coisa aqui das infestações que eu já tirei, né? Olha aqui dentro. Pode ser que tenha, né? Aqui mesmo desse inchado caiu coisa ali agora. Aqui. Eu ainda ouço eles chambelando. Morre. Mas a princípio não tem nada. Tem só aquela ali que caiu agora. Vem, zumbi. Vem. Sente lá atrás de mim. Vem morrer. E aqui tá passando na frente da nossa... Mas ele agora. A gente já vai tirar ali agora. Já vai resolver isso aí. Pô, vai ver que tem inchado ali no meio, né? Pô, vai ver que tem inchado ali no meio, né? O soldado tem que finalizar, senão não... Aqui é a cabeça do soldado. E tá. Larga, ó. O Mikato. O que mandou pra vocês aí? Beleza, né? A infestação de movimento ali. A gente já... Já limpou ela aqui. E deixamos se criar. Vai, ó. Chegando aqui. Beleza, foi. Moral alegre, né? Essas... Matança recente aí agora. A gente já conseguiu uma moral alegre aí pra nós. Tirar isso aqui. Deixa eu pegar aqui só um... Mais medicamento. Se eu tirar essa infecção parcial da gente. Ok. Claro. Tem alguém pra deitar? O salvador ali, né? O salvador tava feio de vida ali. Tem ali a missão da Tracy. Deixa quieto. Esse aqui vai ter uma infestação pra pegar aquilo lá. Tracy núcleo pra gente tá pegando, mas eu não vou pegar agora, não. O armazém de transporte, né? Também. Daria pra... Missões a gente tem duas, né? Do agente recompensas pra gente pegar. E ativar outras. Podia fazer isso aí logo. A gente tem alguma coisa pra negociar? Puxa, tem. Tem bastante. Tem um enclave no meio do caminho ali. A gente pode fazer isso. Negociar isso aqui, né? Beleza. Beleza. E os próximos episódios aí, em seguida, né, pessoal? Em seguida, a gente vai estar trazendo o nosso novo sobrevivente. Aqui, aqui. Mochilinha de 12 libras. Beleza. Dá pra fazer uma... Uma influência. O que a gente vai pegar ali agora é influência com a gente e recompensas. A gente vai pegar com ele a influência também ali. Os zumbis mortos com pistola ali foram 33 até o momento, né? E agora eu tô sem pistola aqui no momento, agora andando. Tô precisando do modificador ali pra gente fazer as munições, né? Que a gente precisa. Mais itens colocados ali. Beleza. Aquele posto de combustível. A gente pode botar pro nível 2 ainda. 3, quer dizer, né? 2 já tá. Só precisamos 2 mil de influência, mas eu preciso também guardar ali pra gente... Recrutar os sobreviventes, né? A gente gastou uns mil e pouco pra isso. Já vamos chegar aqui no... No agente de recompensas aqui agora. Beleza. 300 metros. Chegando aqui. É ali embaixo, né? Só pegar um lugar pra descer aqui. Certinho pra gente não ficar com... O carro preso, né? Já fiz algumas vezes. Que é, meu? Cheguei. Dá minhas recompensas? 150 metros. Um núcleo pestilento com explosivos. Podemos tentar isso aí, né? Azul de armadura com arma pesada. Berradores com rifles. 50 zumbi tendo agachado. Vamos selecionar essa aqui. Deixa eu só dar uma... Abastecida no carro. E a gente já vai ver ali o... O enclave ali que a gente vai ir agora. Pra negociar que esse aqui é já aliado o nosso. E vamos dar uma olhada como é que tá a situação da nossa... O nosso enclave. E aqui, né? E a gente teria coisa nessa casa aqui pra gente pegar, ó. Eu não vou dar uma olhada. Eu não vou dar uma olhada, né? Tô aqui. Vai limpar o inventário aqui agora. Beleza. Deixa eu negociar esses aqui primeiro. Vocês vão ter influência, né? Pra isso. Aqui é tudo. Gosta mais aqui agora, né? Olha aí, ó. 200. Não. Só que nem dito que eu fiz isso. Vendi meu... Meus medicamentos. Pegar de volta. Pegar isso aqui também. Tem alguma coisa aqui de útil mais pra nós. Munição, né? De 22. Vem cá, vem. Já era. E aqui tem mais alguns itens ali, P.T. Só guardar isso aqui. Mais um kitzinho de reparo. E aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eles tiveram influência suficiente. A gente tá com 1.700 de influência no momento. Olha ali. Podia ter matado no rifle, ele é mais. Não ia dar tempo de mudar até ele... Pegar em mim. Me tentou que me... Me atrapalhar agora. Não deu, né? 6 containers. Vamos ver os daqui de dentro primeiro. Como já foi, só mais 5. Não tem zumbi nenhum por aqui. Ó, tem 2 containers aqui. Fazer buscar rápido. Se fizer barulho, fez barulho. Ó, mais item de luxo. Tem outro. Caraca. Vou aqui encher o meu inventário, né? Lá no carro largar. Dois containers ali pra eu vasculhar ainda. Então, vamos ver se eu passo em outro enclave já pra ver o que eles tem pra... Negonciar com nós, né? Isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Eu tenho esses dois itens ali, P.T. Olha ali, ó. Ah, não. Isso aqui não é um rifle? Não. Não é um rifle aqui. Não conta como um rifle isso aqui. Beleza, né? Batei ali os berradores. E fizeram isso, né? Um deles. Acertei outro, não? E assim a gente vai. Prestando um núcleo atrás do outro. Molotov. Tá, trego um colossal, impressão minha. Beleza. É carro. Abre aqui o mapa. Vou passar nesse enclave aqui. Pra você voltar na base. Tá encerrando mais este episódio aqui agora. Produtivo, né? Fiz a missão com aquele enclave ali. Que eu quero tirar ali daquela base. Pra conseguir aparecer, né? Pra aparecer, né? A missão com eles. Pra gente tá fazendo. Daqui a pouco eles estarem saindo dali. E a gente poder... Se mudar ali pra aquela base. Mas acho que não falta muito não, né? Já fiz umas três missões com eles já. Beleza. Cheguei aqui. Cheguei aqui. Beleza. Vai subir. Morrer. Tá, isso aqui. Isso aqui, né? E é, molei. Beleza. Ó. Munição, munição. Eu vou gastar ali agora. E? São 90 munição de 762, né? 357. 45 munição aqui, né? Peguei também. Só que o meu inventário encheu. Então vou largar essas peças aqui só pra eu poder pegar aqui o restante das coisas. E pegar mais... Isso aqui, né? Isso aqui seria mais 20 munição. Dá pra pegar. E aqui seria mais algumas, né? Por enquanto. Não tem. Tô pensando só na... Na munição mesmo. Deixa eu só ver aqui. Aqui eu posso recarregar aqui um pouco. Já vai liberar o espaço. Bora. Liberou mais do que um espaço. Liberou dois espaços. Já pega esse aqui. Pega esse aqui. Pô, tem essas grenadas aqui também, né? Torre e bem fluência? Torre. Mais um núcleo ali que eu quero pegar com... Os explosivos. Aí já ajuda, né? Já deixei a amostra ali no chão. Não vai me fazer falta. Vou pegar aqui pra encerrar mais esse episódio aqui agora. Só ver a situação da... Do nosso enclave primeiro. Aqui eu... Guardo. Aqui eu guardo. Tá, beleza, né? Eu vou fazer... Ah, guardei o kit de... De reparo sem querer que eu vou... Só descarregar já aqui, ó. Puxei de munição de 762 agora. Fechou. Fechou. Deixa eu vir aqui. Isso aqui, né? Olha, guarda a munição. Beleza. Temos alguma coisa ali já, né? E aqui agora... Deixa eu só ver, né? Comida mais um. Combustível mais dois. Material mais três. Estamos ganhando 75 peças por dia ali agora já. Isso já nos ajuda bastante também, né? Tá todo mundo com um herói já? Tá, né? A longa aqui, nem me lembro. Mais cinco em vigor máximo. Todo mundo já é... Já é herói aqui agora. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, porque ele está me ajudando. Se inscreva, calma, se inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou!